Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. A paz seja convosco, em nome de Jesus Cristo. Nós conclamamos a todos a prestar bastante atenção no que vamos ouvir. Por quanto são coisas que pesam na nossa eternidade. Aliás, todos os cultos devem ter esse conteúdo, peso para a eternidade. Nós vamos ler a Bíblia na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Parece que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem. Paulo está ademoestando a Timóteo, seu pupilo, seu discípulo. Ademoestro-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, neste caso, pelos presidentes, não é? E por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. para que, preste atenção agora, no 7, versículo 7, para que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Veja, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Nós damos graças ao Pai, porque podemos ouvir a escritura, que é a palavra do Senhor, que de início já está nos ensinando, nos advertindo, orando para o nosso próprio bem, para que tenhamos vida sossegada, quieta, orando pelos que dirigem, que estão à frente, e com isso, ó Deus, orando uns pelos outros. Todos nós precisamos da oração um do outro. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Paulo tem falado dessas coisas profundas, como temos baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo que justifica a nossa fé. E também, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, que juntamente com o resto das escrituras sobre o assunto, sela a razão da nossa fé. E ele se identifica para falar destas coisas profundas, ele se identifica alicerçando a igreja, e iluminando, mostrando apóstolo e doutor. O doutor dos gentios, ele é a autoridade bíblica do Novo Testamento, que Pedro afirma que Paulo disse coisas difíceis, porque não era para o seu tempo, era para o tempo do sétimo anjo. E você vê que esse doutor, Paulo, veja aí, marca, primeiro etimódio, capítulo 2, esse doutor foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não eram lícitas ele falar. Isso quer dizer que não era para ele o profeta de Deus da sétima era, da última era da igreja, teve autoridade para falar, porquanto Deus apanhou tudo o que foi em parte e colocou na mensagem que é perfeita nos dada por Elias. O sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. E nós temos, então, baseados nas mensagens deste doutor Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nós temos base clara e explícita, fundamental do que é corpo terrestre, corpos celestiais e corpos glorificados. É isso. Na mensagem de acusação, é uma mensagem do profeta desta era, cujo título é A Acusação. Ela traz o que o profeta diz e que coisa gloriosa é saber que este tabernáculo terrestre algum dia, este velho, débil corpo no qual estamos enfermos e aflitos, será mudado e feito como o seu próprio glorioso corpo, então nós O, O, com letra maiúscula, O veremos como ele é e estaremos com ele na terra a qual estamos destinados hoje. vai guardando isso porque isso é segurança para vós. Quase nos faz ter vontade de levantar e cantar sigo com destino a terra prometida. provavelmente cantarão esse no culto batismal de todos os modos porque esse é o nosso hino batismal. nós cantamos leva tu contigo o nome de Jesus o salvador. Pois é, muito bom, muito bom mesmo. Mas agora para nada mal descobrir, fazer tradução, fazer versão e adaptação do hino batismal do irmão Brana. Isso tem significado para quem crê no profeta. Para quem não crê, o que tem isso? Que importância tem isso? tudo que diz respeito à igreja, a congregar, a viver, estamos relacionados com a vida, os ensinamentos do sétimo anjo que combinam perfeitamente com os ensinamentos do doutor Paulo Apóstolo perfeitamente. Quando o irmão Brana foi lá na sexta dimensão e que aquele grupo de sem, ele não podia contar de tanta gente, veio dizendo precioso irmão Brana, precioso irmão Brana, com aquela satisfação, aquela felicidade, tudo jovens, jovens, não tinha criancinha, não tinha velho, todos lá são novos, 20 anos por aí. e ele fez uma comparação com o que Paulo ensinou. São os convertidos de Paulo. Ele disse, então os meus também vão entrar, porque eu ensinei exatamente como Paulo ensinou. Isso começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro ensinou em Atos 2,38. É bom assentar à mesa e conversar como família, entrosar conhecimento a respeito de coisas tão profundas. Às vezes nós perdemos tempo falando coisas sem significado, sem eficácia. E quando tem um assunto tão, assuntos tão edificantes e que produz felicidade no coração, paz no coração, mesmo em meio a intempéries, a contradições, seja o que for, o coração está calmo. Por quê? Porque pensa mais no que é de cima, não no que é da terra. Por isso, quando nós sentamos à mesa, deveríamos ter só assuntos que edificam, nós não estamos limitados a conversar as coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia, mas tudo de uma forma edificante, proveitosa, não é certo? então veja, este tabernáculo terrestre, algum dia este velho, débil corpo, ele está falando baseado em 2 Coríntios, aí, olha o doutor Paulo, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, algum dia este velho, débil corpo no qual estamos enfermos e aflitos, será mudado e feito como seu próprio corpo glorioso, ah não, isso não pode ser lido assim, de uma forma corrida, não, será mudado e feito como seu próprio corpo glorioso, em Filipenses 3, 21, 20, com o poder diz, com o poder de sujeitar a si todas as coisas, corpos iguais ao de Jesus Cristo, que obra fantástica, maravilhosa, esse Jesus amado, esse Deus salvador, esse que se fez homem, legou para nós essa confiança e a coisa melhor que o irmão Vitório, o saudoso Vitório de Acno, era aquele homem de cor, ele disse, a minha alegria é muito grande de ser chamado de irmão, irmão e sorria gostoso, não é? Então, veja só, somos irmãos, enfermos, aflitos, com dores, surpresas desagradáveis às vezes, isso tudo será mudado e feito como o próprio corpo de Jesus, o seu glorioso corpo, então nós o veremos como ele é. Oh, irmã, irmão, não é para ficar lamentando, lamentando, murmurando, se queixando, se nós formos queixar, nós temos motivos para queixarmos o dia inteiro, é como no trânsito, como uma cidade, como Goiânia, se você for murmurar, e cada falha no trânsito que você vê, que você sofre, inclusive você também causa, você murmura o dia inteiro, motivos para murmurar existem, e parece que sufocam os motivos para glorificar, é um momento que tem para glorificar, para se alegrar, para ficar leve, é ouvir a palavra, é vir à igreja, é se assentar em lugares celestiais, onde se fala do celestial, que corpo é este? Não, não tema, não tema prejuízo algum, você tem um corpo rico, rico, milionário, muitas vezes, mais do que o mundo, Jesus disse o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, está aqui, então nós o veremos como ele é, estaremos com ele na terra, a qual estamos destinados hoje, a terra será possuída pelos eleitos de Deus, pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a terra é nossa, a terra é de Abraão, a ele se diz possuído, possuído todas as coisas, hein? E agora quando nós somos filhos de Abraão em relação à fé, e ele creu no impossível, estando certíssimo de que o que Deus prometeu, ele era capaz de cumprir, ele prometeu um filho e para ter esse filho ele seria renovado com Sara e ele prometeu a vinda desse filho e para isto nós seremos renovados, transformados a encontrar um filho nos ares que é o Senhor Jesus Cristo. É uma jurisprudência a transformação de Abraão. Como foi transformado, diz a palavra, nós também seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ah, isso aí te leva a deixar para trás toda queixa, toda lamentação, toda incoerência e estaremos com ele na terra a qual estamos destinados hoje. Ei, glória a Deus, a gente anda no mato que tem espinhos, ranhetas, tucuns. Para que isso, gente? Por que nisso? Mas a terra será sem espinhos. Ela não terá espinhos. Ela vai ser purificada com fogo atômico e depois com fogo divino, glorificado, o Deus glorificando o seu poder aqui na terra. Ele mandará em todas as leis, porque foi ele quem as criou. Essa lei da imagem aqui indo para o mundo todo. Isso é um pouquinho que toca para nós, mas está cheio de imagens de todas as naturezas e ele vai tomar conta disso. há o seu tempo, o seu tempo, mundo velho, está acabando, está acabando e há um tempo que está começando, que é o tempo, o tempo de Deus. Deus tem sofrido, não foi só no Calvário, Deus sofreu antes nas arenas e sofre até hoje, mas haverá uma ressurreição, haverá como houve uma inversão de valores, então vai haver uma inversão de poderes, o poder de Jesus Cristo vai dominar todos os poderes e que tal você saber que você é membro nisto, faz parte nisto, nasceu para isso, cresceu para isso, está vivendo para isto. me dá vontade de pregar, é, quase nos faz ter vontade de levantar e cantar, sigo com destino a terra prometida, sigo, sigo com destino a terra prometida, é descanso, não há religião no mundo que promete isso, não há religião no mundo que, que, que transforma, que salva, que liberta, que cura, porque não haverá nenhuma enfermidade, todo sistema de enfermidade desaparecerá, toda razão para o câncer será estirpado, estirpado pela raiz, vírus, vírus, por no povo de máscara, não, não, tudo isso será dissipado, a vacina vem de cima, aleluia, graças a Deus, está chegando a hora, está chegando o tempo, não é hora de brincar, porque o tempo mostra que o tempo vai mudar, o tempo vai mudar, aleluia, na mensagem, a palavra falada é a semente original, no parágrafo 157, o profeta começa dizendo, você diz, oh, agora, irmão Brana, espere um minuto, você fala a respeito do Espírito de Cristo estar sobre, é isso mesmo, a Bíblia diz que estaria, é isto correto? Estar sobre, a Bíblia diz que estaria, é isto correto? Isaías 9, 6, Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, diz, porque o menino, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade, seu reino não terá fim, não, e o principado está sobre os seus ombros, o que? o seu reinado não é este aqui, Satanás, é bom pensar isso, Deus fez o mundo em 6 mil anos e descansou no sétimo, o diabo tem feito um hérim satânico durante 6 mil anos, então está na hora dele entrar no seu milênio, está na hora dele descansar, não encontrar nada, ninguém a quem ele possa usar para matar, dar tiro, fumar, beber, prostituir, não, não haverá nada disso, isso é que é reino com o príncipe da paz, a paz reinando, ele disse, a minha paz vos dou, não vula a dor como o mundo a dar, seu reino não terá fim, e o principado está sobre os seus ombros, o que? foi o que a congregação respondeu, sobre os seus ombros, que é parte do seu corpo, aquele é seu corpo, não é? Seus ombros e seu corpo, onde está o principado na terra? onde está? Vocês vejam aí, multidões pagando caro por uma cura mentirosa, uma cura que não existe, em troca de dar um testemunho e fazer com que multidões, multidões caiam no vale da decisão ou da indecisão, em seu corpo, os santos julgarão a terra, isto que sim, onde está o principado na terra? ele diz, em seu corpo, os santos julgarão a terra, não precisa ficar julgando aí, na cozinha, na sala, no quarto, na rua, onde quer que seja, não julgue, porque vai chegar a hora dos santos julgarem a terra, vai julgar o mundo, até os anjos caídos, é, graças a Deus, onde está esse principado na terra, está em seu corpo místico, é, não, não, você não vê que isso é o correto, você gosta daquilo que é correto, então, aqui está uma coisa que é correta, onde está o principado na terra, em seu corpo, os santos julgarão a terra, isso é correto, Paulo disse, ousa algum de vós a ir a juízo com outro e não diante da igreja, questão de um irmão com outro em negócios, que Paulo ainda diz, antes sofreu o dano, sofreu o dano, mas ninguém quer sofrer o dano, deixa, a vitória não é essa não, não é de questões humanas, os santos julgarão a terra, o principado estará sobre, o que? Sobre seus ombros, seu corpo, o principado sobre seus ombros, que é uma parte do corpo, o que é isto? Sua força terrestre, ah, que corpo poderoso, é o corpo de Jesus Cristo, e o seu corpo é igreja eleita, que foi eleita, que tem o seu nome no livro da vida do cordeiro, desde antes da fundação do mundo, como isso é claro, como isso é bom, não, ah, Jesus salva, salva, sim, ah, Jesus salvou Maria Madalena, salvou, sim, salvou o ladrão, salvou, sim, e você? Responde para você mesmo, ele me salvou, diga, fale corajosamente, ele me salvou também, a força terrestre de Deus em sua palavra feita carne, em seu corpo aqui na terra, fazendo isto acontecer, e se esteve lá com Moisés, olha o que Moisés fez, Deus fez através dele, começa, começa pelo seu nascimento, crocodilhos, cheirava o barquinho que tinha um bebezinho chamado Moisés, salvo pelas águas, começando pelo seu nascimento, é bom você começar pelo seu nascimento, irmão, eu começo pelo meu nascimento, e isso me encoraja, isso te encoraja, e Moisés foi Deus, aleluia, a igreja, a igreja, porque lá no Egito era povo, mas no deserto era a igreja, e ela tinha tudo para dominar, se teve poder para dominar a água, o mar, como não teria poder para dominar a areia, o deserto, poderiam ter chegado na terra prometida em poucos dias, mas o espírito da murmuração fez com que eles levassem 40 anos para chegar lá. Aqueles todos que saíram de lá morreram, ficaram seus filhos, netos, só não Josué e Caleb, até o próprio Moisés ficou do lado de cá no deserto. Um tipo de Cristo morreu para Josué entrar em cena que é o tipo do Espírito Santo. E isso vai longe, isso é bom demais e você está na era de Josué, você está na era de Efésios, 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 na era Efésiana, é a era de Josué, que coisa gloriosa, ele foi o tipo do Espírito Santo e com Caleb ele tomou conta da terra e coisa. E então a Bíblia ensina que agora somos gerados por Deus. Somos gerados pelo Espírito Santo, pelo nosso Josué, que em nós é Cristo, um Filho de Deus, sendo formado em nós e quando este corpo terrestre for dissolvido, este corpo espiritual vem das entranhas da terra, ali está outro corpo esperando para recebê-lo, aleluia, se este tabernáculo terrestre tombar, existe outro corpo para recebê-lo, isso é palavra de Deus, é do apóstolo Paulo, do doutor Paulo e do doutor Brana, este corpo mortal é revestido da imortalidade, este terrestre é revestido de um celestial, ei glória, isto vê o que quer dizer? Existe um corpo natural que é pecaminoso, mas na sua criação exatamente como ele a um outro corpo para o qual nós iremos, ei glória, isso dá vontade de voltar lá, é a revelação dos sete selos, o quinto selo, parágrafo 450, é, ele está mostrando nisso aqui, existe um corpo natural que é pecaminoso, mas na sua criação, exatamente como ele, há um outro corpo para o qual nós iremos, guarda isso meu irmão, guarda isso, esse corpo não terá enfermidade, não terá nada que embarga, que atrapalhe, vamos, tem que ir lutando, 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 lutando hoje, lutando amanhã, e esforça minha coragem, senhor, se tenho que vencer, tenho que lutar, esforça minha coragem, senhor, e vai indo, e vai indo, de repente, de repente, tudo acontecerá, em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia.